Nós estamos muito contentos de reunir com o Romano em Trobê, que nos botar na casa em Trobê, tem a parte de saúde aqui. E mais com os turcos, nós estamos muito contentos de nos apresentar a parte de cuidar de nós, de qualquer maneira de nos atender, da glaucoma, da pressão de nós. E nós temos profissionais de casa aqui na mesa. E nós estamos muito contentos de que ela aceitar a nossa invitação. A gente tem um problema para pronunciar o nome, você não tem um juda-me, optometrista. E também, na nossa primeira, a gente tem um CEO, e disse, a minha companhia, a qual está? We see you. A gente tem um novo nome, a gente tem uma churimaica Carrera Janssen. Boa noite, Romana. Nós estamos com a mesa de tema. Ok, bom. Nós vamos pedir glaucoma. Eu conheci como pressão de um povo. O texto de meditação, como eu disse, o tema aqui é Lucas Jesus, 34 e 35. E depois, a gente tem uma churimaica Carrera. Agora, a gente tem uma churimaica Carrera Janssen. A gente tem uma churimaica, mas agora, quando é malu, você tem uma churimaica truste. Por isso. Porque ela faz ver a luz do meu povo, não a churida. Então, a gente tem um motivo, e também, a gente tem um motivo, para que a gente ainda tem um motivo. Uma das palavras que nos guiam a nossa cidade. Uma palavra de oração corta para Deus guiar-nos para a cada um para compreender o que Deus bebeu a papia da noite. Nos Tata Celestial, damos um dia mais, Senhor, para o privilégio e oportunidade que nos damos de se chamar também, Senhor, para que nos acompanhamos para cuidarmos mais e cuidarmos mais especialmente também, Tata. E nos damos para manter o texto, Senhor, para cuidarmos mais, porque nós não temos mais de experiência de escuridão, Senhor. Então, é parte da noite que nos cadam por compreender, abre cada mente e coração, para compreender, na nossa oração, no nome de Cristo Jesus, amém. Ok. Uma vez que eu falo, a glaucoma é um dia mais, um dia é um motivo para que nós vêm na corção, verdade, mundialmente, mas a corção é muito mais, muito, 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 com a glaucoma de novo. Aqui, nós vamos para a primeira parte, como o sistema de vista está funcionando. O seu glaucoma está afetando a vista viral. Nesse vídeo, como eu também vou mostrar, eu vou mostrar aqui, que está aqui, está encerrado. A luz está dentro de nosso ouro, de esse plástico, que está dentro da parte de clir, de uma ouro, que está chamando cornea. E está passando a dor de buraco preto de ouro, que nós chamamos pupil, rondou de pupil, nós temos o color de nosso ouro, que é iris. O que eu vou chamar de iris. É isso aqui, para abrir e cera. A luz está passando para trás, está passando a dor de elenco, elenco aqui, mesmo está clir, está pensando, se elenco é xuxa da catarata, e está passando a dor de gel de nosso ouro, que nós chamamos de vitrias, onde está chegando a retina, que está parte para trás. Aqui, nós vamos, e manda isso aqui como um señal, o enervo de nosso ouro, o enervo de nosso ouro, e manda isso aqui, na nossa mente, para ver quem conhece o nosso ouro, para ver quem conhece o nosso ouro. É isso aqui, eu vou repetir, a luz está em um ouro, e chega e parte para trás de nosso ouro, e está aqui, nós vamos, e é um señal, para mandar a nossa ouro. O que é a glaucoma? A glaucoma é uma maldade de uro, que é uma fibra, e se eu não posso ver, é um plato que mostra, é uma fibra, e é um señal, que está passando a dor de alguma fibra. E isso não pode dar dano, e é um nervo de uro, que é um ronche, mas clá, e dor de qua, e é um ardo de uro, e se está recebendo dano. Então, a outra palavra, é a parte central, como eu uso a pavac, e, não sei o que eu tenho, mas é bom, mas aqui não tem um pedaço, mas o cu, esse é o que eu uso a pavac. Então, é um ronche, para a fibra. Esse é, então, a fibra é um ronche, e dor de glaucoma, e o nervo de uro, que eu tenho que mandar, é um bom momento, que eu tenho que dar dano. Então, a outra palavra, é um ronche, que eu tenho que mandar, vai um bom momento, para a pavisa, que o que eu uso, não vai funcionar bom mais. Tem três fatores principais, para quais, a glaucoma, consiste em, a fita, a pavisa, para quais, agora, eu tenho glaucoma. Tem pressão de um ovo, tem nervo de um ovo, e tem campo visual. E a pressão de um ovo, é o que é a pressão de um ovo? A pressão de um ovo, em um ovo, nós temos um ovo, e ovo tem ovo, e a pressão de um ovo, e ovo tem, que eu uso, e ovo, e ovo, e ovo, e ovo. Ovo, e ovo, e a pressão de um ovo, e a pressão de um ovo, ovo, E não tem água que eu ia ouro. E não tem sei. A hora que eu ia ouro, eu digo, minha pressão de vovô é como se eu ia ouro. E não tem que ir. E não tem que ir. Também, a pressão de vovô, não tem, por exemplo, a carne que cresce, é a pressão de vovô. A pessoa que cresce, tem pressão de vovô. E a pressão de vovô, não tem sei. A água que vai atrás, aqui atrás, aqui não, Mas no lugar de ir, o canal que tem a serra, ou o que tem a tramação mais livre, o que não pode ir, o que tem a vir para trás. O que tem a vir para trás, é o primeiro que tem o nervo. O que tem que fazer isso. A pressão de ir entre 10 e 21. A pressão de ir, nossa medida, que vocês se apresentarem com gente que está em nosso dia lua está em uma luz blum então, nós temos um reposso, e o reposso vai ficar e vamos ver se você está !!! então, a luz blum é quando nos vamos colocar aqui em parte de cima qua da luz, aqui em ponto de luz para cima acaba em frente, e nós temos o reposso e o reposso é tornado com você então, agora é que a luz bluma é agora, nós temos o reposso, e os reposso e não temos o reposso, nós temos a ver Agora, se você quiser, você pode me fazer uma coisa que você pode me fazer. Se você quiser ver uma coisa que você pode me fazer. Agora, o que você pode ver se você quiser? É importante que você nos mede a pressão de uou. O nervo de uou, é que não tem que ver se não tem que ver se não. Mas isso é um nervo de uou normal. O que é uma parte mais clara, mais pequena, com um pouco mais escuro. Agora, a colabora é a pressão, a água é a primeira, a nerva do ovo, e a trancha, a nerva do ovo. Quando está assim, ele é bleu, ele é desformado. Quando você pode imaginar que, esse é o nervo do ovo, que não é como um cabulho, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz. Quando está a primeira, algum dia o arroz, não está caindo. Mas o que acontece é que a corrente não vai entrar e vai entrar mais em inglês. Esse é o daño permanente, não pode deixar o que é daño. Então, as minhas coisas vão aportar de corrente. Agora que ela perde um par de E, vai afinar. E não pode mandar esse senhal, mas não é aparato de corrente. E isso que tirou, as minhas coisas podem imaginar que o povo também. Agora que pressione o povo, assim, o daño, o nervo do povo. Apenas, as minhas coisas podem vir atrás. E outra parte, o campo visual. O campo visual é o que está fazendo, mas o que está fazendo. E isso aqui, não está me dizendo que o povo tem um aparelho de um aparelho de luz. Ou um aparelho de luz, para ver a luz. O piano, o teste. Mas é importante dizer que a sombra é a pressão do povo do povo, e o nervo é que está caindo, e a fibra é que está caindo, e a área é que está caindo. Antes de um pouco mais, eu não estou vendo mais. Eu não estou vendo mais, mas eu não estou vendo mais. Eu não estou vendo mais, mas eu não estou vendo mais. Quando eu estou vendo, aqui não está normal. Aqui não está o primeiro estadio, eu parto para a foto com o caindo, depois eu vou avançar mais. Mas o caindo, então eu estou com a roupa mal, mas eu tenho que vermelha, e a escuridão é que a mulher é mais grande. Sentida saiba que era pequena. Eu não estou vendo mais, mas o que eu quis dizer seria que é o estadio aqui, eu estava dizendo que eu quis virar ok, não podiam virar ok. Dois coisas. Eu estou virando ok, dor de glaucoma é que existem mais, mas eles também estão virando ok. Então, Deus sabe se é importante controlar o médico para saber qual é a catarata ou a depressão de um quadrilhado. Vou mostrar um vídeo sobre o que eu explico sobre qual é a glaucoma da rotulina. Ok. O fluxo vai atrás e o fluxo vai diante e vai passar no canal da UQA e vai passar no canal da UQA. O fluxo vai ser muito rápido e vai passar no canal da UQA. Como eu explico aqui, vai passar na rotulina, e vai passar no canal da UQA. A gente vai passar na rotulina para um quadrilhado. Visto, então, é o fluxo. Bom, a glaucoma tem uma combinação de três fatores aqui. E o mais importante é que a glaucoma tem uma pressão enorme na boca do povo. Minosa, pergunta-me na final. Na final. Bom, isso é uma combinação de três fatores. Eu disse que é uma coisa importante para a sombra. Eu tenho pressão de um povo. Minas pessoas têm pressão de um povo. Minas pessoas têm pressão de um povo. Minas pessoas têm pressão de um povo. Alto e não estertar. Então, eu disse que a glaucoma tem uma combinação de três fatores. Para a sombra, tem gente que a pressão de um povo está entre 10 e 21, como é normal, mas o nervo do povo está doendo. Ele está brilhando. Ele começa a desformar. O médico está pensando em uma pessoa. Nós vamos ver o campo visual. Quase. O campo visual é o teste. Nós vamos ver o teste. Não me explica assim aqui. O teste de campo visual. Agora, eu vou sentar dentro do aparato. E é importante para a maneira... Agora, eu vou colocar direto para frente. Se eu vou olhar algo que está bem espontâneo. De uma banda. De cima. De cima. Isso é o teste. É o teste. Agora, eu vou olhar para a pressão. Mas o nervo do povo está mostrando um defeito. É o campo visual. Agora, eu vou olhar para o campo visual. E agora, nós vamos olhar para a área de vista. Nós vamos olhar para a área de vista. E tem outro teste. Mas também. Nós vamos olhar para a área de vista. Decta de vista. Parte de frente do povo. Que também tem um defeito. E a pressão do povo. Então, para o humano compreender. Que pode ter uma pressão do povo normal. Mas se o nervo do povo está afetado. E o campo visual. Também está bem. E mostra que tem um dano. Não está vendo. Eu tenho um remédio. Eu vou olhar para ele. Se de outra banda. Tem uma pressão do povo mais alta. Mas o nervo do povo está bom ainda. Porque o campo visual está pintado. E começa a mostrar dano. Também vou olhar para o remédio. De outra banda. Eu tenho uma pressão do povo alto. Um nervo do povo. Que mostra um tique. Defeito. Pode mostrar um bleu. Para mim. Ele começa a desformar. Um tique bleu. Está assim. O campo visual. E o campo visual está bom. Também. Para a prevenção do povo. Porque a pressão do povo está alta. Que é assim. Que é assim. Então. É uma combinação de três. Não pode pensar que. Um ano passou a pressão do povo está. Me diz algo. Vinticinco. Ok. Do nem remédio. Não. Nós também vamos para mim. Conta que o nervo do povo. Conta que o campo visual. Conta que o campo visual. Também. Nós estamos medindo. E parte de cima do povo. E sabe que. Agora que está muito fina. Nós estamos medindo uma pressão mais. Mas. Abou. Que está. Então. Me diz algo. Nós estamos medindo. E parte. E está. Cinco. Cinco. E. E. Nós vamos fazer ele mais fácil. Cinco. Centímetros. Pero. Enorme. Está. Seis. Agora vamos medir. Cinco. Tem que contar. Plus. Um. Então. Vamos medir. Para nós. Vamos medir. Uma coisa a pouco. Amelia disse. Isaia. Sempre tem mais grande. Vamos medir. João. Tem mais grande. Mano. Mas o inimigo está. Um. É 10. Para nós temos não medir. São 5. Ou então. São 4. Sra. São 12. As 3. Ou então. Nós temos que reconhecer. Então, eu não compre ter dúvida. esse é o tamanho da presença de ovo. Então, glaucoma, ela é o número de presença de ovo, mas, de repente, não se trata de glaucoma. Presença de ovo não está mal. Não se trata de assim. Isso diz que deve ter glaucoma. Há três fatores que nós estamos em torno de 3. Tem uma boa pressão de ovo, não há muita pressão de ovo. Quintos, quarenta? Não, eu tenho um candidato para dar um remédio para provar a pressão, mas pronto você está muito alto segundo a norma. Queijo não? Normalmente, não tem nenhum queijo para com a pressão de vovo. Isso é algo falso, eu digo. Nenhum queijo com a roupa e a roupa. Têm gente que tem queijo com a roupa e a roupa, tem pressão de vovo extremamente alta, 30, 40, não pode entender que dolorou a cabeça. Mas, por geral, a maioria não tem que sentir nada, nada, nada. Queijo não tem queijo por isso, está com a roupa. E a primeira parte aqui, está normal. Como é bom, algum casco, ventana, auto, bla, bla, bla. Aqui não tem algum área não tem que ser vazio. Se você vê, se tem algum queijo com a área não tem que ser vazio. E aqui, está o mais peligroso de compras, o nosso mente está assim, maravilhoso com a roupa. E o lugar é que se despegue. Aqui não é que tem uma ventana aqui, aqui não tem uma ventana. Aqui não tem uma ventana, mas aqui não tem uma morada. Aqui também tem uma ventana. Aqui não tem uma ventana aqui. Aqui não tem uma ventana. Então aqui atrás não tem uma sobrança de auto, assim tem uma morada de casa, mas o auto não tem. Então é mais perigoso mesmo. Aqui não tem uma parte de um copo. Não há muito medo. o barrio ou o ferro, a mente é um zífer para que você olheça o que você olheça. Mas quando você vai cruzar o que você olheça, você olha que ele chega de frente no auto, não é? Então, ele está lá. Ele diz que é um perigoso. Então, quando você está aqui, você faz mais, ou seja, é um perigoso, que é um glaucoma para sombra e isso é um perigoso que você está com a mente mais que você olheça o que você não tem. Então, eu falo que você tem que fazer isso aqui, você tem que ir para que você esteja, para que você esteja, não comecei, você vai me dar meu corpo. Você vai dar meu corpo, você diz, mas você está aqui, não é? Você está aqui, mas eu vou me dar uma grande parte, mas eu vou me dar uma grande parte, mas eu vou me dar um processo aqui. E você diz, é tipo de... Quando eu tenho que ir para o computador, não me dê um mouse, não me dê um mouse, não me dê um mouse. Então, a sombra tem um área que eu sei, mas eu vou me dar uma panela e eu vou me dar uma boquete, mas eu vou me dar uma espontânea, e se eu momento não pode registrar, é momento aí. E também eu tenho que ir para o computador, eu vou me dar uma espontânea, aqui não tem que ir para brule, um pouco com a catarata, mas também tem o que acontece. Também tem que ir para o corpo, para que você esteja, De novo, também, por parte da glaucoma, e aqui não tem que ir para o computador, mas eu vou me dar uma nem para minha filha. Não, eu não tenho que ir para o computador, mas depois da fase aqui, também eu vou me dar uma espontânea. Sim, você diz, você vai me dar uma espontânea, ou eu vou me dar uma espontânea, ou eu vou dar uma espontânea, mas eu vou me dar uma espontânea, enquanto eu vou me dar um trabalho, e a testa não está muito rindo. Mas eu vou te dar uma espontânea, eu vou me dar uma espontânea, mas eu peni, bem que a gente não tem uma espontânea, sim que eu tenho um empolgamento, e todas as coisas... e as coisas que eu tenho e que eu tenho que fazer. Também tem que ter pressão Nós temos que ter acústas Nós temos que ter acústas E não é bem tiqui-tiqui De repente a balança com o botão E se o botão queijo De uma maneira boa de virar o vaso Dolor de cabeça Sacamento Viramento de cabeça Tipo aí Difícil para ficar aqui Se você tem um botão E você busca um médico Mas o que faz aqui de queijo O poder de outra maneira Tratamento No primeiro instante O que o doctor está fazendo E três testes Ou quatro testes Quando a gente tem glaucoma O doctor começa com gota Tem gota na maneira louta Tem que ter acústas Tem que ter acústas Com a sop Brimopress Alphagan Duatraf Azopt Imolol Etc Tem diferente gota Depressão nervosa Que ele diz para mencionar Algum Se você reconhecer Que tem algum De não Você pode considerar Que tem glaucoma E tem que ter acústas E tem que ter acústas E tem que ter acústas Para prevenção A cabeça depende Da história familiar Como tem De uma família Que tem glaucoma E tem que ter acústas E nervos Mostra um tiqui Sospetoso E pressão De ovo Está neto Na borderline Tem diferentes Factores Para que o doctor Está Escústas Para donar Glaucoma Tiene Por exemplo Forma de ovo Está Mais maneira É desforma Não é Se está querendo Com Não é Malesa É de ovo Bo Parte de Arriba De ovo Está mais Finico Normal Tem que ter dor Com a parte De a riba E está mais Finico Normal É chance Para desenvolver Glaucoma Está sinagrânico Também Doctor Pode donar E remédio De pressão Como protecção De ovo Nerve De ovo De ovo Se é gota Não te ajuda Tem que o doctor Está combinado Também Dos gotas Um Para mais Fuerte Se é Saca Não te ajuda Também Na laser E laser Tem que o doctor Saca um buraco De ovo De ovo E está Saca Um buraco Para ajudar E água Por baixo Então Automaticamente Está mais E pressão De ovo Se E laser Tampouco Não te ajuda Então Está mais Na operação Aqui Na Docte Nantimeta Corta Saca Compida De E colo De ovo Para Esse buraco Mais grande Para ovo Para Ovo De ovo De ovo De ovo De ovo De qual Também É E E Vo De A Ou E Por baixo Mas Lhe É Que Também É E Pressão De ovo Factor De risco Da pressão De ovo É Que É Não mais Importante Mas É Que Não está Para mim E Prisão De Ovo Ok Conta Que Se Basta Rives Que É Que Pression Borda Lá Alta 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 Ok Tem Camino Para Com Essa Cana Para Una Bota Bail Não Tem Não Teste Mas Test Não Exato Suficiente E Pressão De Ovo É Que Ovo 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 Istorio Familiar Importante Da Puntra De Família Que Essa é a renda する didatário porém detágenes que tenham problemas e conformam a das lolik dinheiro tudo dinheiro de todos as famílias então vão ter alguma porcento de risco a problema 접arem Não importa com a saúde, com a bomba, cuidar o povo nunca, sempre. E sempre é importante informar a gente que não precisa de lei. Como é que você precisa de lei? De onde é que você está? Porque agora eu vou vir e não esqueça de ver, de parte da família. Eu tenho que usar a gota e não sei de que direcção. Você não paga extra dinheiro. E se você quiser, você precisa de uma pressão de um povo, o seu nervo é muito bom. Tem uma diferença entre dois. Um está muito bom e outro não. O seu campo visual está perfeito. Tem gente que tem sombra de família. Há uma coma. Tem gente que tem que usar uma coisa extra para a gente que tem uma gota como prevenção. Então, para a gente ver com a lei e a coisa também. Isso é muito importante para a gente ter uma história familiar. A idade, para a gente chegar aos 40 anos. A gente tem que ficar com 40 anos também. A gente tem que ser heredado. A gente tem que ser uma família. A gente tem que ser um grande chance para desenvolver a glaucoma. A gente tem que ser uma coisa que a gente trabalha com um homem. A gente tem que ser uma pessoa que tem muito boa. A gente tem que ser uma pessoa com uma pessoa que tem muito boa, a gente tem que ser um mestre de brilho. Por exemplo, se eu tenho um dia Bode mendri Eu tenho 2.5 Chans 2.5 biomas grandes Se eu tenho um dia Riba mendri Eu tenho um dia para destruir 4 biomas tanto Isso é importante para Oroco E medir Também para Pagatina Risco o ribesaque Remedios com a corticosteroide Com a unstaking Remers Por exemplo, prednison Para o reuma, ventolin Ou simbicort para asma Ou alergia, etc. Também Tem um risco de usar Remedios com o riba Terminando o largo Tem um chance Para destruir Glaucoma Malesa de coração Ou ardua Por exemplo Personas com a diabetes O caso de ardua É importante É a pressão de curva A pressão de curva A pressão de suco 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 É não estar bem bom Também Está a poner Orelha Com a chance Para destruir Glaucoma Também está a vira Más grande E Condique E cornea E se está Lógico Nosso papel Acaba de Parte De lante De ovo E parte Clico Também Se está Muito Dique A pressão Más alto Então É muito Fine A pressão Más Abra E Presão de curva Se está A pressão de curva Se está Alto E se está A pressão No A agustração É Onde A pressão É Onde É O Ano O O O O O O O O O Há áreas que são as caixas, como se fosse morrer. Há uma grande risco para desreglar com uma forma de vida mais grande. Há uma área afro-americana, colorado e asiática. Afro-americana, há pigmentos. Há pigmentos. Se você se acorde, há um vídeo aqui. Há um canal em que há um vídeo. Há uma área afro-americana, para alguém que tem essa energia para se permitirá serem sujeitos, por exemplo, o promoção brasileira seria um vídeo. Há uma área afro-americana. Há uma área afro-americana, que há uma área afro-americana. O quão são asciatlicas, como a forma chinesa. Há uma área afro-americana. Há uma área afro-americana de alcançando o canal, para um índice, há uma área afro-americana. Normalmente, a gente não pode desenvolver a glaucoma. Também a bebida com pressão de uovo, a gente sabe que a bebida não tem pressão de uovo. Como eu disse, a bebida tem um uovo mais buraco. É bom ter que buraco, mas, em princípio, a gente não tem que reparar. Se basta trempar, é prematuro também, e o nervo de uovo acaba de desenvolver também. Para dizer que se não está agora precisando, mas se a bebida tem um síndrome também, tem a chance de não ser com isso aqui. Também, se a bebida tem que fazer um teste com a bebida, se a bebida tem que fazer um teste com o que, para não poder diagnosticar isso mais. Então, a bebida tem que fazer uma operação, em que a bebida tem que fazer um tratamento mais avançado. Isso é o mais grande que a bebida tem que fazer uma operação. Quem também pensa em gota, promedas, laser, não. A bebida tem que fazer uma operação, para o poder de pobre em seu futuro. Mas é importante para nós aceitarmos. como para prevenir e cuidar, prevenir se não tem ainda, e cuidar se não tem que fazer uma operação, para manter um peso saudável, como fruta e verdura com vitamina A, C e E, por exemplo, apelowortel, apelsina, avacate e almendra. Tem três vitaminas. Quando você diz? Onde 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 você diz? Para tomar três vitaminas. Onde você tem mais efeito? Cada um dentro do corpo de sua vida. Você não diz? Se você quiser fazer isso, se quiser fazer isso, se quiser fazer isso, não. Se você tiver um tour 3, você tem um risco de desistirar glaucoma. Controlar a pressão da culpa, quando você sabe que é importante, que você está fisicamente ativo, stop de uma, e se você tiver um ambiente de gente com uma, se você não está um mainroker, que pode também, mas que você não tem uma, mas o interior vai estar com uma, mas que você tem um risco de desistirar. Controlar a pressão da culpa, se você tiver 40 anos, se você tiver uma família com glaucoma, se você tiver um brilho, etc. E o mais importante é usar a pressão da culpa regular, se você tiver glaucoma, se você tiver uma pressão da culpa regular, de maneira que você tem uma palavra. de medo, se você tiver um álcool, mais o menos. Essa é a pressão da culpa, então, mas se você tiver uma pressão... é uma pressão da culpa que possui um brilho. você tem uns queijos, muito bembrados... não não tenho conhecimento, mas se você fizer uma pressão, que não tinha pressão. Mas isso é um remédio que cada gota tem uma hora para a qual a gente tem uma gota de um dia para um dia E a gota é 24 horas de trabalho Mas a gente vai usar a manhã vai usar o que ela aguenta Mas outra manhã, quando o seu governo acaba, a pressão começa a subir Quando eu senti um dia para mim, eu não senti um dia para que a pressão pare um dia alto Então eu vou vir aqui e eu não sei se eu sei que dia é um dia, que pressão, que alto Agora eu vou vir aqui, eu vou vir aqui e eu vou vir aqui e eu vou vir aqui e eu não posso remediar Então eu sei que é difícil Também, eu vou vir aqui em uma gota, por exemplo, duas vezes para um dia ou três vezes para um dia Porque eu vou vir aqui e eu vou vir aqui em uma gota, eu vou vir aqui em uma gota ou algo Porque a gota não usa mais tanto para um dia e não é um dia mais corta Quando eu vou usar ele, eu vou usar 8 horas da noite, eu acho. Mas a cabeça vai usar 8 horas e meia, vai lutar, merda, e a noite vai ficar. Mas a cabeça é para subir. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não podemos sentir ele. Então, também, nós vamos usar o remédio. Nós vamos usar o remédio, mas o remédio é bom. Mas um dia é quase 40 horas. Mas a hora que está alta, eu não conto que é seguro que vai ter uma fibra. Mas o remédio é muito bom, mas o remédio é ciego. Então, eu vou usar o remédio. Eu vou reparar com a hora. Eu não sei se não. Eu não sei se não. Mas o remédio é muito bom. Eu não sei se não. Então, eu vou usar o remédio. 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 Eu vou evitar que eu não tenha danos do nervo e da fibra. E eu vou proteger o que eu vou fazer. Então, eu vou usar o remédio. Jesus 94 e 35, E o remédio é muito bom. Agora, o remédio é muito bom, é muito bom. É muito bom então, não é estante de luz, mas agora que é muito mal, é muito bom então. É muita escuridão. Porque quando estão em percurso, é muito bom então. Não é de escuridão. Nós vamos ver realmente que a verdade é que a luz não paga com o glauco, Mas nós temos a palavra aqui Tanto Fisicamente Mas também espiritualmente Se você está atrás Não tem esperança Se você tem luz Se você tem luz, você conta com o Jesus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não vou, não vou, não vou Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Não Glaucoma se está dor de dia E vou abrir o águila Não tem um momento Só um momento Não E o que você está Se eu for assim É um momento Só um momento Não é Se a cabeça Se você está sofrendo Se eu estou seco Se eu estou seco Se eu estou drunk Se eu não estou Enquanto eu venci Vem aqui E não estou Mas eu não tenho Mas eu não tenho Porque eu não tenho Nesse Quando eu tenho Para ajustar Eu tenho Mas eu vou Eu tenho Quero Mas o águila ele também vai ser... Não é bem? Sim. A gente vai estar lá, mas ele vai ver... Só que o que acredita em um dono? Difícil, sim, mas é que não faz. Ele vai parar. Assim ele vai ver com a boca, mas ele vai ficar grande. Para toda a situação, ele vai ter um controle de cacera. Mas nós temos que ter um controle de cacera. Só que o que é o que ele vai ter um controle de cacera. É que ele vai ter um controle de cacera. Então, o povo não é muito bom, mas não é muito bom. Mas o povo não pode ser tão grande. Então, o povo não tem uma linha para cada malha. Mas o povo não tem uma malha, não tem uma malha. O povo não tem uma malha. Mais uma pergunta? Sueli? Não é recomendável para o povo não tem uma malha. Optica não tem uma ideia doce da fazer a opção. Por exemplo, a optidão é um pouco mais ausso. Essa é vermelha uma ideia, mas quando o médico餓iu com a dor, com a luz e com a luz... Isso está medendo mais acurado. Essa dois é um pouco mais seguro. Então, a doença é uma doença. Então, a doença é uma doença de um médico. Sim, sim. O que é a doença? Não, não. Mas, sim, você tem o brilho. E, por isso, você tem o brilho. Você tem o brilho? Você tem o brilho. Você tem o brilho. Você tem o brilho. Então, a doença não tem o brilho. Você tem o brilho. É um fato, não é? Sim, é um fato. Agora é a doença. Agora é a saúde doce, agora vou comprar a optometria. Ela é para controlar para a pessoa. Quando ela é como se torna para a sombra, ela é pedida para que tenha. Eu já pedi para que a pessoa tem um brilho ou um espírito, como se torna para a catarata. O que é isso? Quando a gente fala assim, Jesus sei, eu vou te atrapalhar, mas ele diz, eu sei que eu vou te atrapalhar. Então, isso é recomendável para um médico, que eu vou controlar como um optometrista. Não é um médico que não imaginava que você estava. Então, isso é muito importante para o médico. Então, quando você está aqui, eu vou te atrapalhar, eu vou te atrapalhar, eu vou te atrapalhar. Então, como se é que eu vou te atrapalhar, eu vou te atrapalhar, porque você vai te atrapalhar, eu vou te atrapalhar. Mas eu vou te atrapalhar, não. Então, eu vou te atrapalhar, eu vou te atrapalhar. Muito obrigado. Obrigado. A dor com o brodo não tem que usar remédio, mas a pressão pode subir. Mas, provavelmente, é um avião. A pressão é a pressão e a quebra esquerda e o ovo para trás. A pressão é a pressão e o ovo para trás. A pressão é a corte. A pressão é a operação. A pressão tem que ver com a altura. A pressão é a pressão, e a pressão é a operação. A pressão é a pressão no avião. A pressão é a pressão, e ovo para trás é mais fina e mais delicada. E o ovo para trás é mais fina e mais delicada. A pressão é a pressão. Eu não conheço o glocão. Mas eu não conheço mais. Eu não conheço mais. Provavelmente, com o E. Não. Não está longe de outros. O Ovo é que é muito bom. Mas não é que não tem. Quem é muito bom tem... Seis músculos. Que estão atrasando. Turbando. Então, é musculante. E tem um pouco de empanho. O Ovo, se for atrasar, não funcionava. Antes, tem um pouco. O Ovo, se for atrasar, se for atrasar o músculo, se for atrasar o tiqui. Esse é um outro capítulo. Mas não está muito assim. Nihinha, não tem que ir para nada? Não. Não, não. Ovo é que ele vai ser barato. Músculo. Para soar o Pai, tem ovo, que ele vai ser barato. O suco está tão alto e o suco fica tão alto que vai afetar um espírito. O suco é muito importante. Mas isso é um momento que você precisa cuidar do suco. O suco vai se balançar. O suco também tem um trauma, um trauma. O suco é muito importante. 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 Mas não é de sombras, mas o suco é muito importante. o suco é muito importante. Eu sou uma pessoa que está sendo uma pessoa que está passando um canal, e não está muito. Então, eu tenho um bom skill. Eu vou fazer um bom skill, porque eu vou poder fazer um bom resultado, mas não está direto, Marana J. De uma boa comida. Não, não é a mesma coisa, mas a pressão do corpo tem um efeito para a pressão do corpo. Porém, se você tiver muito tempo, você tem pressão de corpo alta. O que está sendo dano é muito arduo do corpo, e porém o resultado é uma chance de destruir o corpo mais grande. Mas não podemos consumir, e também me manda um médico e a pressão está 50. Não, não é muito arduo, senão não. Não, eu tenho um chip com uma Inca, com um bumbum e um bumbum e um bumbum. vou mirar de maneira, um estul, e não, mas eu vou dizer, seguro que estou estul, eu não sei, seguro, vou mirar contra, vou mirar contra, mas eu vou mirar, porque eu vou, lá, se eu me torne, eu sou bem. Não, não me põe, é tratamento também, se acabou. O que é isso? Você pode testar, você vai testar, você vai testar, você vai testar, você vai testar o diagnóstico. Então, eu tenho o diagnóstico a cada vez. Então, se você está usando o remédio para fazer o médico, para pedir de maneira... Como se chama aqui? Para fazer receita. Para pedir. É um shortcut, mas não tem o médico. Se você vai fazer uma operação, o médico... Por exemplo, a minha mãe estava com o médico. E para que eu assistia... Como se chama aqui e diálogo para fazer o还是 uma pausa... Que são uma operação, para controlar se conectar. Então, eu posso falar para dizer... Não, senhora, você está em um problema para não usar o problema. Menino, mas não fazia grata para mudar o problema, mas eu pedi a doctor para mudar o remédio. Então, o mesmo que eu possa usar o problema, porque eu tenho que fazer um remédio. Como se está em um problema para os remédios, eles podem nos ajudar com a cabeça para estar mais tranquilos. Sim! Sim. Nós não ficamos tão tão foitas, mas na mesma coisa. Somos fôs no burro, não é? Isso aqui é o salvo, o que ficamos com o médico para quando a gente vai, Mas eles ficam ficando能... Outra coisa aqui, o senhor passa a ele, E tentei dessa coisa. Vamos lidar com isso também, o que você deu aqui? Sim, ok. Bom, vamos estudar canais flores, Mas, de alguma maneira, é verdura não. Por exemplo, como eu mencionava, de aguacate, wortel, é que não é verdade. Mas, se eu colocar em catarata, não é como um wortel que eu disse ao doctor, é o catarata mestre a bairro. Isso é algo diferente. Não tem coisa. Mas, eu quero saber se é verdade, mas, por exemplo, a catarata é tão robusta. Mas, a catarata, por exemplo, tem dor de idade. Mas, o que eu faço é bem com idade. Quem não tem nada direto. É bem comum com idade. Mas, por exemplo, não é como uma coma, que é muito cuidado mesmo, para comer muito saudável. Por exemplo, por exemplo, que uma família tem, tem um homem que come saudável, e tem um exercício. A sua família tem glaucoma. Agora que ela tem esse teste, a minha mãe foi prejudicada, porque, ai, que é seguro? E também também tem. Mas, eu estava realmente uma surpresa, mas, que é uma coisa ruim? Como eu volto? Como eu volto? Como eu volto? Mas, eu tenho um testemunho de saúde, mas, isso é um adventista da sua família. Agora para a minha família é uma saúde. A minha família está em um tratamento. Mas, você vai ter uma frustração mais saudável, mas, para mim, a minha mãe não tem nada, porque, talvez, eu tenho que ver. Por exemplo, nem os outros outros. Mas, ela é um grande surpresa, que Deus, a verdade é que, está no amor saudável, saudável. Por exemplo, muito bom. E como está brilhando? Para sombra. É uma realidade triste. Agora eu subi 40. Não me importo com bomba. Viva. Mas eu comecei a perceber. Eu prometi. Eu prometi. Eu prometi. Eu prometi. Muita. Lezamento. De 12 anos. Agora eu vou fazer 12 anos. Se... Eu não me importo. 12 anos. Então, se o povo vai afetar a caba. Eu digo, 12 anos. Porque não comecei a vestibular. Mas o nome dos pais. Mas, segundo a Aila. Eu me importo. Ah, eu não vi esse braço. Então depois de uma pessoa está desvaiando. Na boa está desvaiando o povo. Eles vão chegar. Então, não está no levo. Na porta de telefone. Na porta de de tablets. Não está perto. E não está no levo, não está atrás. Então, eu estava em conta de uma área só. Deus tanto para a lei, como talvez seja muito, Deus não é um paz, Senhor. Deus é um paz de natureza, Deus é um paz. Quem não tem acesso a todos os dias, Deus é um paz de Deus, Deus não é um paz de Deus, Deus é um paz de Deus, Deus é um paz de Deus e um paz de Deus. Deus é um paz de Deus. Sim, isso é bom. Boa situação após o povo vai atrás. Mas não se passaram por não vestir brilho Mas não se passaram por 2 anos E passaram por não vestir brilho Agora quando não vestiram Então não tem que vestir brilho E disse, sim, tem feito Mas não se consideraram Por 2 anos de brilho Estão terapia para mim Mas depois de 2 anos Estavam lágrimas E assim, assim, está Então, no meu caso A situação está algo Aparte Por que existe o vestimento brilho Então é bom que vai vir essa epidemia Ora, babai, cambia de escola Dicou Passou-me, é muito chiquito Que a walkie tem bem Não tem um certo Pero, bom, não te repara Dicou, não tem que vestir brilho Ou não tem que vestir brilho Porque agora quando não comece A focus Quando não tem que vestir brilho Esquibir O que é bom É ser, agora que você lê E está lendo Tu letra vai ler Cambia a bolha Regal vai vir Ou é não está lendo Mire, e quando a borte Vem, depois, que bê Deus escreve E não tem que vestir Não tem que vestir E não tem que vestir Tem algo Deve ser Tem que vestir Tem que vestir Tem que vestir Mas tem que vestir Mas tem que vestir Mas tem que vestir Mas tem que vestir Se está batatouro Pregunta Yes Obrigada por sua atenção Obrigada por sua atenção Obrigada por sua atenção Obrigada por sua atenção